Somos planetas grandes e redondos Eu estou perto do Sol Sou Mercúrio, Mercúrio Sou mais brilhante do céu Sou Vênus, Vênus E eu sou seu planeta Sou Terra, Terra Eu sou o planeta vermelho Sou Marte, Marte Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Eu sou o planeta maior Sou Júpiter, Júpiter Sou planeta com os anéis Sou Saturno, Saturno Eu tenho 27 luas Sou Urano, Urano Eu sou feito de gás Sou Netuno, Netuno Eu estou mais longe do Sol Sou Plutão, Plutão Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes A cada uma Você tem a expect HA Quando se diz Segura Terra Simon Elise Pará Somos planetas grandes e redondos Teve galer O Todo Desenso